fazer uma surpresa para a véia né agradável e é véia boa quinta-feira né comendo bolachinha aí né tá faltando o que agora esse fim de semana é o que final de semana é o que comemorado que e domingo faltou o que você ganhou o ovo você gosta ainda não ganhou nenhum né pelo menos só tinha esse era o último mais caro que tinha viu já não acho que eu gosto tá feliz agora né claro um homem de paz desceu oi 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 oi